Boa tarde! Hoje estamos aqui, um dos pontos turísticos de Cornelio Procopio, local também onde vai ter a saída do passeio, 12º passeio do Jeep Club de Cornelio Procopio, daqui a pouquinho aí é 1h30, a galera está todos se reunindo aqui, nós vamos ali chegar, conversar com algum deles e queria convidar todos vocês aí para mais essa aventura, mais esse evento que vai ter na nossa região. E aí 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 A galera animada Estão olhando os censão Palmitau na área Palmitau aí Primeira vez que vocês vem ao evento Não, não, já é só Segunda e terceira vez Legal, então já conhece bem a trilha lá do Tangará É isso aí, Palmitau aí, marcando presença É isso aí Pra a gente se ver Valeu Onde é? Assis aí, mais uma galera de Assis Pessoal do 4x4 também comparece bastante aí, ó Só animado, fazendo foto De onde vocês são? Palmitau Palmitau, é isso aí, ó Galerinha de Palmitau Isso aí, de onde? Assis Assis Aí, ó, galera, Assis tá em peso aí Opa, de onde? Cândido Mota Cândido Mota Aí, ó, região São Paulo tá em peso aqui No nosso evento Esse aqui É de Cornelio Procópio, né? É da cidade mesmo É da cidade mesmo Como é que é seu nome? Sérgio Esse é o Sérgio Sérgio, faz muito tempo que você tá no Jeep Club aqui ou não? 20 anos Eu fui o primeiro que desceu na trilha O primeiro que desceu na trilha? É É isso aí E aí, galera, beleza? 100% 100% De onde vocês são? Venceslau Venceslau Brás Isso aí, ó Galera da região Primeira vez que vocês vêm? É a quarta Quarta vez já É isso aí Vocês também vão pra trilha ou não? Lógico Off-road, 4x4 Sempre De onde vocês são? Assis Assis, legal aí, ó Tem um marido na frente e o outro atrás Isso aí, a galera já tá com o comboio aí Isso aí, galera Assis também? Cândido Motta Cândido Motta aí, ó Galera da região Bem pertinho também, né? Pertinho Isso aí Primeira vez que vêm na trilha Quarta, quinta vez Quarta, quinta vez Isso aí, vamos lá pra esse show aí Vem até a trilha De muita procura Encontramos o nosso Tantarino Faz a dancinha aí De olho agora Daí, ó Da onde vocês são? Santo Cecília do Favão Santo Cecília Tava com a galera Aqui atrás Galera aí, ó Todo mundo junto aí, ó Da gaiola aí A galera sempre é Tá aí, como é seu nome? Maricoveio 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 Cicília do Favão Vejo o Tidiano do Favão Na gaiola que pula É Maric Taurubravo ou não? É, vai que tá no prazo Isso aqui É Isso aí galera, ó Chegamos na Entrada do City Da Fazenda Sítio Santo Antônio Onde o pessoal Tá recepcionando A galera aí Que vai começar a trilha A trilha é logo abaixo Ali Tô aqui com o meu amigo O Ivan O Ivan Manoel Tô aqui com o Manuel Manoel é nosso amigo Futuro padrinho do canal aí Lá da Ginga Brasil Vai tá dando um apoio pra gente No canal do YouTube Como é que é o seu nome? Marcão de Nova Fátia Marcão também de Nova Fátia Dando uma força Esse é o Laudair de Congonhas Pessoal, aqui a região se une Todo mundo participa Você vê que como Santo Cecília Moreira é um pessoal unido Unido, unido Eu entrei na Na gaiola do garoto aqui O pessoal gostou da entrevista E todo mundo veio participar Quantos anos faz vocês todos aí Que já vem na trilha do Tangará Primeira vez ou não? Não, a trilha do Tangará Nós, Santo Cecília É a segunda Mas o povo de Amoreira Já vem mais Já vem mais É isso aí Boa tarde Boa tarde Quanto tempo faz você dirige Jeep? Cinco minutos Cinco minutos Tá aprendendo agora? De onde vocês são? De Amoreira Amoreira? Legal Carona com o nosso amigo aqui Como é que é o seu nome? Zaqueu Do estacionamento Londres De Cornelio É, esse é o Zaqueu Pessoa bem conhecida aí na cidade Quantos anos você já tá no Jeep Club, Zaqueu? Jeep Club Faz somente 23 anos 23 anos aí É um dos fundadores então, né? Exato Acho que eu e o Jorginho Seriam os fundadores de Cornelio Procopio Então nesses 23 anos A gente já visitou bastante lugar Já foi bastante trilha na região Indo para o Paraná Ah sim 23 anos Tem muitas trilhas E posso te afirmar pra você Que Cornelio Procopio O trilho do Tangará É uma das melhores Que existe Que eu fui até hoje E ela é melhor É interessante também Que eu percebi Que a galera distribui sacolinhas lá E aqui já tem a conscientização De, né? De cuidar do meio ambiente E essas sacolinhas aí Pra que que serve? Isso aqui é pra você guardar Todo o lixo da trilha Porque como é uma trilha ecológica Nós devemos tomar cuidado Primeiro, processo ecológico Segundo, nós estamos fazendo a propriedade Que não é nossa Então nós temos que zelar por ela Como se fosse a nossa casa Então isso é um incentivo Pra que eles trazem o lixo de volta Pra jogar no lugar adequado, né? Como reciclado Como sempre foi Então isso é bem interessante Essa consciência em Cornelio Você acha que sempre tem Em todo o local do Paraná Ou aqui é uma exclusividade? Não O jipeiro Ele tem sempre a consciência De ser parceiro Parcerismo em primeiro lugar E amante na natureza Mais um jipe aí Agora uma rural, né? Rural Galera de jacarezinho Como é que é seu nome? Alexandre Alexandre Quanto tempo faz que você já participa aí? Tá brincando Já fala uns 15 aninhos 15 aninhos A galera é tudo mesmo na base 15, 20 anos aí Começou tudo na região Primeira vez que você veio no evento Ou não? Aqui em Cornelio Pro Cop? Não, não Cornelio já é a terceira vez já É Isso aí legal Sempre traz a galerinha aí Molecadinho tem que ver De vez em quando É isso aí Mais um jato Mais um jato Mais um jato É o meio de esse puto ali, né? Como é que é seu nome? O Magrelo O Magrelo, o Magrelo É de onde? Marapongas Marapongas, é isso aí É, agora é o Andrilejão Andrilejão aqui Como é que é seu nome? Sebastião Andirá Andirá Sebastião Andirá também está aqui Andirá também está aqui Como é que é o nome? Robson Guicho Robson Guicho Robson Guicho está dando o apoio Ele para a galera Vamos para o equipe de sapinha aí There's a plus four axes And a bridge of a blast In the party's night Rising like the fire In the burning heart The atmosphere The fire In the burning heart In the burning heart In the burning heart In the warrior's code There's no surrender Though his body says stop His spirit cries Forever Keeping our soul Fire in love Who knows it's you against you It's the paradise That drives the world It's a level of wills It's the lead of attack It's the passion Oh Miri Conta pra gente aqui Cara quando ele é mais arregão O que ele faz? Ele vem limpinho Bonitinho Toma no ar Vou mostrar o jipe dele Um off-road Preto Coisa mais linda Acabou de ser polido Não tem nem bocinha de vaca Isso aí A última parte da trilha Debra vai fazer Uhru pra câmera Uhru E quando ele patina Você volta tudo Depois vai em terceiro Uhru 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 Foi de uma vez? Uhru 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 Vai lá Rafa Vai lá Rafa B Republican B Option Bожет K Transcrição e Legendas Pedro Negri